Música Bom, já tem algum tempo que eu tô pensando em fazer um estilo de vídeo assim Aqui tô eu, num lugar que eu não tenho a mínima noção Música Música Bom, já tem algum tempo que eu tô pensando em fazer um estilo de vídeo assim Na realidade eu queria, sempre quis colocar uma coisa mais cinematográfica Uma coisa mais bem produzida dentro do canal E eu tô sempre tentando coisa nova, tô sempre tentando evoluir, né? No meu mundo fotográfico, no meu mundo de vídeo E eu tô aqui no Liberty Station pra poder fazer um vídeo especial pra vocês Mostrar pra vocês um pouco da minha produção, uma coisa da mentalidade que eu coloco Quando eu vou fazer foto, quando eu vou fazer vídeo Esse vídeo de hoje, ele é mais focado na fotografia E sabe como? Na fotografia de telefone O telefone hoje em dia, ele te dá Tem um aeroporto aqui do lado, então eu espero que o áudio esteja bom Mas o telefone hoje, ele te dá muito mais oportunidade de produção Porque o telefone, ele é fininho, ele cabe no bolso Você sempre tá com o telefone Obviamente que depende do telefone que você usa A qualidade vai ser melhor Eu tô com o top de linha aqui, que é o iPhone 13 Pro Max Então Eu acabei de pegar, então eu achei legal Porque eu tô fazendo coisa com o telefone agora Se vocês acompanham o canal, devem ter visto alguns vídeos que eu fiz com o telefone Eu achei que a qualidade é legal Obviamente não compara com a câmera Mas não é sempre que eu tenho a câmera na mão Mas o telefone tá sempre no bolso Então vai ser interessante a gente fazer um rolê Eu tô aqui, como eu disse, em Liber Station E fazer um rolê fotográfico Fazer umas fotinhos legais pra vocês E mostrar um pouquinho Do que que dá pra fazer Com o telefone E também vocês já tem uma ideia Se a qualidade do telefone é boa Ou se a qualidade do telefone é fraca Eu acho que tem um caminho muito grande pra seguir Mas eu acho que ainda vai dar muito certo Acho que a qualidade de um telefone Daqui uns 5, 6 anos vai ser muito, mas muito comparável De uma câmera profissionalzíssima Bora fazer um rolê Fazer umas fotos E mostrar pra vocês a qualidade fotográfica deste telefone E quem sabe depois eu faço com um telefone que não é tão bom Só pra gente poder fazer uma comparação Mas hoje os vídeos vão ser feitos com o iPhone 13 Pro Max E vamos ver como que vai ser isso aí, certo? Fiquem até o final e se inscrevam no canal O foco é sempre você conseguir tirar a melhor foto possível Eu sempre falo que a minha busca é pela foto perfeita E essa busca ela vai da cidade grande Ou vai da praia Ou vai de dentro de um avião Ou vai de fora de um avião Eu tô sempre na busca pela foto perfeita Aqui nesse momento aqui Eu tô tentando achar Um ângulo legal Pra poder colocar a minha imaginação Colocar o que eu quero no momento Dentro do frame E mostrar pra vocês exatamente o que vem na minha cabeça Tem muitas técnicas Tem muitas coisas que você pode fazer Mas às vezes é puro sentimento É puro que você vê na sua frente É o que vai transformar numa foto perfeita ou não A gente nunca sabe Bom, continuando aqui nosso rolê pela Liberty Station Aqui era uma base militar Há muito tempo atrás Então é um lugar legal Você vai encontrar bastante coisa antiga Muita coisa com tema da marinha Então não é mais da marinha Ali na frente é o aeroporto de San Diego E ali do outro lado é a base do Marines Que é os fuzileiros navais Então vamos ver o que a gente consegue fazer fotograficamente aqui Tem essa parte aqui Que é uma parte que, cara Eu venho nesse lugar aqui há muitos anos Isso aqui sempre fechado E eu acho que dá pra tirar uma fotografia legal disso daqui Vamos ver aqui Vamos achar uma posição legal Isso que é a parada interessante Porque você tem que achar a posição Pra você poder fazer a fotografia Não adianta simplesmente Eu vou tirar essa foto aqui E vocês vão ver Fica uma foto simples Nada demais Então você tem que ter Tem que ter linha Você tem que ter cores Você tem que ter uma parada Pra diferenciar a sua fotografia Dentre outras fotografias Que você vê pelo mundo lá fora Eu vou tentar É... Fazer um exemplo aqui, ó Tirei uma Deixa eu tirar uma outra aqui Você tem como mostrar a mesma coisa Só que você pode mostrar De uma maneira diferente Vamos colocar aqui Na parte de vídeo Eu tô usando esse Modo cinemático aqui Mas você não precisa usar, cara Você usa o que você Achar o que é melhor pra você É só pelo fato de ter Eu sei que muita gente falou Puta, fica meio fake É meio... É... Bem falsão assim De ver Mas na real É meio que pra gente Dar uma comparada Na qualidade mesmo De imagem, né E vamos Vamos pra outro lugar Vamos fazer nosso rolê Bora lá Ver outras coisas Para fazer uma coisa mais urbana Tamo aqui No bairro de Rio Crest Em San Diego E esse vídeo aqui É pra mostrar pra vocês Um pouquinho do meu processo criativo De repente vai virar uma série Eu decidi fazer Primeiramente com o telefone Porque é uma coisa Que eu já venho falando Nos últimos vídeos E eu acho que o telefone Tá se tornando cada vez mais Uma ferramenta de fotografia É bom você lembrar sempre De limpar E eu comprei uma telinha Pro meu telefone atrás Que ela não fica Marca de dedo Não suja Mas mesmo assim A cabeça do doido, né Sempre quer limpar Então a gente olha aqui O processo criativo Eu sou um fã de placa Não sei se vocês sabem disso Mas eu gosto De fotografia de placa Então vamos fazer uma foto Tô tentando Focar em fazer mais coisa Com o telefone Porque eu tenho condições De fazer muito mais vídeo Pra vocês Certo? Vamos usar Qualquer modo possível Aqui Vamos ver como que fica Então é Mais ou menos assim O meu processo criativo Eu tento achar primeiro O que eu quero mostrar E aí Eu vou tentando Posições diferentes Vamos dar um rolê Vamos ver o que mais A gente encontra por aqui Eu acho que a gente vai Muito mais coisa legal Pra poder filmar E tirar foto Quando eu tiver Uma câmera na mão mesmo, né Porque eu acho Que é muito mais O meu A minha A minha área, né Eu fico meio Um peixe fora d'água Fazendo com o telefone Porque não é uma coisa Que eu costumo fazer, né Mas eu já fiz Bastante coisa Com o telefone, né E eu acho Que é muito mais legal Fazer com a câmera na mão Então se liguem Que no próximo vídeo Se vocês curtirem Esse estilo de vídeo De repente eu faço Com as câmeras Que eu tenho, né E aí eu entro mais Numa coisa mais legal Acho Mas eu achei interessante Fazer isso pra vocês Poderem ter uma ideia Mais ou menos De um processo criativo Do Luigi aqui Com o telefone Bom, na real Eu tava no caminho Pra ponte E essa casa aqui Achei bem interessante Parece ser bem antiga Vou fazer uma foto aqui Fui, sabe que legal Bem bonito, né Dá pra gente perceber Que é uma coisa bem antiga E na verdade Não é uma casa, né Parece que é um escritório Vamos Eu já fiz duas fotos Vamos fazer uma imagem Também aqui Vamos fazer Eu tô fazendo tudo Com cinematic Eu tô tentando coisas novas E esse estilo de vídeo Não precisa ser só Especificamente Fazendo fotografia Fazendo vídeos Pode ser de outras coisas Também Se vocês tiverem ideias Que esse tipo de formato Funcione De repente Explorar alguns lugares E falar dos lugares Pra vocês O problema é que fica a câmera Num lugares bem Que nem agora A câmera Tá na frente De um caminhão Mas eu tô aqui A rua tá meio vazia Bom, rapaziada Como eu já havia mencionado Antes Eu gosto muito De tirar foto de placa E eu gosto muito Desses cavaletes De rua também Então a ponte Já é ali na frente E eu vou tirar uma foto Pra vocês aqui Geralmente O que a galera faz Pô, que legal isso aqui E tira a foto E é isso O que eu gosto de fazer Eu gosto sempre De achar uma posição Entendeu? É legal você Tipo assim Fazer um ângulo Eu vou fazer aqui A foto com ângulo Estamos chegando aqui Onde tem essa ponte Bora fazer as fotinhos Ver como que sai Eu acho que vai ficar legal Esse aqui é um lugar Meio clássico aqui Em San Diego Eu acho que essa ponte Tem mais de 100 anos Obviamente eles devem ter Arrumado ela aqui Vamos fazer uma fotenga aqui Vamos fazer Essa aqui é aquela fotinho Clássica que você tira Mas pra gente saber Da qualidade mesmo Se a qualidade é boa Da câmera Mas vamos fazer Uma coisa mais Mais fotogrística Aqui Tem até um sorriso aqui Se vocês conseguem ver Alguém muito feliz Chegou e fez isso aqui Indevidamente Legal De quando que é essa ponte Ela é de 1912 Eu acertei Tem mais de 100 anos Mesmo Agora a coisa começa a ficar Um pouco mais séria Porque estamos aqui Na ponte Uma ponte Uma ponte De mais de 100 anos Procurando pela foto Perfeita Que é uma coisa Que você Que trabalha com vídeo Foto Ou quer tirar foto Ou coisa tipo Nunca vai achar A foto perfeita Sem vai achar Alguma coisa Que você Acha que poderia Ter ficado melhor Fica aquela história De você Querer achar Alguma coisa Que de repente Ninguém ainda tirou Eu acho Que ninguém Deve ter tirado Essa foto aqui Vamos ver A gente escolhe Focar aqui Interessante Vou ver Outra aqui Assim De baixo Pra cima Assim Ponte balançando Aqui Interessante Isso Se você Tiver Vertigens Não é O local Pra você Balança Bastante Aqui Quando a pessoa Tem a galera Caminhando Aqui Olha isso Se você Tem medo De altura Não é O lugar Pra você Eu nem sabia Que balançava Tanto assim Bom meu povo Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Bem relax Bem de boa Se é o tipo De vídeo Que vocês Curtiram Se é um tipo De coisa Que vocês Querem ver Por favor Comentem Como vocês Percebem Eu tô sempre Tentando inovar Sempre tentando Trazer uma coisa Nova e legal Pra vocês Aqui E esse E esse E esse é um conteúdo Que já Tava na cabeça De fazer Há um tempo Nesse formato Não é muito vlog É um formato Mais Eu nem sei Como eu posso Chamar Mais programa De televisão Ou Cinematográfico Eu não sei De repente De repente A gente descobre Como que chama Esse tipo De conteúdo Certo Se você Curtiu Comenta aqui embaixo Deixa o joinha E se você é novo No canal Por favor Se inscreva Nesse canal Você tá demorando Muito É de graça É só você clicar E clique também No sininho Pra você Que já é um Seguidor Deste canal Pra você poder Receber notificações E saber o que vem Acontecendo Dentro desse canal Porque como você Percebeu Eu tô sempre Tentando Inovar E trazer coisas Novas pra vocês E esse é mais Um conteúdo novo Certo É isso rapaziada Muito obrigado E lembra sempre De curtir No solitinho Eu também Já que ela é muito importante See you guys Next time Piu